Música Música Claus, as pessoas, a culpa é do Raniel, Claus. Verdade, parabéns, assina embaixo isso, Claus. Infelizmente, o Raniel é culpado agora porque tudo aquilo que nós estamos vendo aí, as pessoas não sabem se comportar, é tudo por causa do Raniel. Desculpa, né, Claus? Desculpa, Claus. Você sabe que eu te respeito demais, eu acho que você é um dos melhores, se não o melhor árbitro do futebol brasileiro, mas você expulsar um jogador porque ele fez assim, aonde ele está incitando a violência? Ah, porque a torcida, a torcida que não sabe se comportar e o Raniel que paga por isso. O Raniel que é o responsável pela falta de educação, pela falta de caráter, porque um homem que chuta uma mulher deitada no chão, a culpa é do Raniel? Do Raniel, desculpa, a culpa é do Daniel, Claus? Do Raniel, Claus? Desculpa, essas inversões aí de valores eu sinceramente não consigo entender. Quer dizer, você vai para o estádio para ver um gol e o jogador não pode comemorar. Ah, ele não pode comemorar porque ele está incitando a violência. Onde ele está incitando a violência? Se você tem educação, você entende muito bem que ele está ali, está fazendo o que pertence ao futebol, como nós dizemos, pertence ao futebol. Faz parte do futebol esse tipo de situação, sempre existiu. Na Europa tem muito disso também e ninguém fala nada, ninguém toma um cartão amarelo ou nada. Há algumas exceções agora, estão começando a dar cartão para o Neymar também, é um pouco aquilo que nós estávamos falando sobre o Hulk, sabe o que o Hulk falou? É o que aconteceu com o Neymar lá na Europa. Então, assim, é lamentável, as pessoas fazem de tudo para tirar a alegria do futebol, que é o gol. Daqui a pouco você faz o gol, você tem que pedir desculpa. Desculpa, vai lá o goleiro, desculpa e tal. E uma outra coisa.